Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bena Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Feliz Ano Novo aí! Alan aqui com vocês! Exatamente, meus amigos, essa é a nossa primeira gravação aí, pós-2018, vocês já tiveram aí no dia 1º o nosso vídeo de Teorias de Mortal Kombat 11 com Kano, e hoje voltamos a falar de Mortal Kombat 11 mais uma vez, porque tem gente saindo desse negócio aí, Alanis! Cara, é incrível, mano, os caras estão fazendo uma reciclagem de dublador de... Nossa! Pois é, meus amigos, e dessa vez, quem que está nos deixando aí é a dubladora da Milena e da Kitana, e a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho e como isso vai influenciar no game, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube! Então já ative aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanis, aquela voz sedosa da Milena e da Kitana que a gente está tão acostumado a ver, pelo menos no inglês, irá nos deixar no Mortal Kombat 11 de acordo com o tweet da sua dubladora, meu amigo! Eu te passo a palavra para poder comentar aí e explicar para a galera o que está rolando! Galera, no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, às 7 horas da noite, a Karen Stressman respondeu o tweet de um fã que dizia que estava ansioso para que ela aparecesse lá no jogo como dubladora da Milena e da Kitana. E ela respondeu, cara, obrigado, você é muito legal da sua parte, e aí ela comenta que existem politicagens no mundo dos jogos e muitas vezes isso afeta o elenco, afeta as pessoas que vão estar participando ali, no caso, atores, captura de movimento, vozes e tal, nesse sentido. E assim, esse não foi o único tweet, foram dois tweets, na verdade, onde ela responde a fãs e comenta a mesma coisa, a respeito da existência dessas politicagens na indústria de game, na verdade. Enquanto a gente não sabe como é que vai ser localização do jogo, né, se a gente vai ter uma dublagem em português, se ele só vai ter legenda em português, eu acredito que vai ter dublagem, mas enquanto a gente não sabe exatamente aí como é que vai funcionar, a gente fica na dúvida se isso tem a ver com o lance de, ah, mas será que o personagem não vai estar no jogo, algum outro motivo, né, o que o tweet dela leva a entender é que não é uma questão necessária de que o personagem não vai estar no jogo, né, Kai? Isso é uma coisa que o pessoal tava até comentando depois desse tweet dela, porque o pessoal ficou meio empolvoroso aí, né, tipo, pô, será que os personagens não vão estar? Então, ainda mais que nessa primeira lista que vazou, que a gente sempre comenta sobre ela aqui, dando mais credibilidade a ela devido às informações serem anteriores ao anúncio do jogo, é com relação à própria Milena, que não é citada em momento algum, em nenhuma dessas listas que foram vazadas, só que, como ela é a dubladora da Kitana e da Milena, então não faz muito sentido pensar que as personagens não estarão, porque a própria Kitana, ela tem que estar, entendeu? Porque ela tá ali governando o Netherrealm com o próprio Liu Kang, então seria muito zoado se o Ed Boon e a galera da Netherrealm tirassem ela do jogo também por conta da saída dessa dubladora. Então eu acredito que realmente aconteça justamente o que aconteceu com o próprio Scorpion, onde só trocou a voz do personagem, entendeu? Ele vai estar lá, bonitinho, pode ficar tranquilo, você vai poder jogar com ele, vai poder usar o foguinho dele, mas a voz dele em inglês será trocada. Então, assim, o que eu acho que pesa mais pra nós, assim, consumidores de Mortal Kombat há tantos anos, é porque a gente já se acostumou muito com essa voz, entendeu? Porque os jogos anteriores, tirando esse Mortal Kombat X, né, que é dublado em PT-BR também, a gente sempre jogou em inglês, então a gente tá acostumado com essas vozes. Então pode ser um baque meio grande, assim, na hora, pra gente sentir aquela diferença. Então pra galera aí que tá pensando que, nossa, será que eles vão tirar o personagem então com a saída dela? Gente, fiquem tranquilos, porque a gente não tem nenhuma confirmação oficial ainda, mesmo da saída da Milena, que não está aparecendo em nenhuma dessas listas, isso pode ser simplesmente a troca da dubladora mesmo. A questão é a seguinte, né, isso nos afeta, a nossa maior preocupação com certeza é das vozes em português, como a questão da localização sempre é algo secundário, então isso nos afeta porque a gente tá acostumado, né, Kitana? You learn respect! A gente conhece a voz dela, a voz da Milena também, do Mortal X, aí a gente vai encontrar vozes que provavelmente serão diferentes, que são melhores ou piores, vai saber. A qualidade da dublagem? Não sei. Eu comentei com o Caio, eu acredito que no teaser, eles já devem ter gravado linhas com o dublador atual do Scorpion, então ali pode ser que a gente tenha uma noção do que vem pela frente, mas isso é opinião particular minha ali, do que eu acho porque o cara faz tempo que tá falando que foi trocado ali. Até mesmo sobre a Milena que a gente tá falando aqui, ela tem uma voz bem característica, enquanto a Kitana tem uma voz normal, vamos dizer assim, né, a Milena já tem aquela voz mais ameaçadora, aquela voz mais amedrontadora, que a Karen criou, vamos dizer assim, né, na sua interpretação. Então isso é uma coisa que vai ser muito sentida, e que a pessoa que irá substituí-la vai ter que fazer muito bem, cara, senão os fãs vão chiar. Essa, na verdade, é a última notícia que a gente teve aí, as informações a gente viu lá no canal do Dynasty, é um canal estrangeiro aí, o cara tem feito um esforço pra cobrir muita coisa a respeito aí de rumores do Mortal Kombat 11 e tudo mais. Mas a questão, o ponto fundamental, é que a gente tá há exatas duas semanas do Community Review. É, como o Alanis falou aí, gente, falta pouco pro Community Review. Algumas das várias perguntas que a gente tem feito aqui nesses vídeos e na comunidade do Mortal Kombat aí, com certeza serão respondidas, outras não, porque eu acredito que eles vão fazer, sim, um pouquinho de mistério até o lançamento do game. E acredito também que eles irão lançar trailers periódicos depois do Community Review pra poder revelar certas coisas. Então, só nos resta ter paciência aqui. Enquanto isso, a gente vai especulando, vai teorizando, porque é muito bom, cara, a gente conversar sobre Mortal Kombat e conversar aí nos comentários também sobre o que vocês acham dessas informações que a gente tá passando aqui pra vocês. E é isso que a gente quer que você, querido espectador, faça aí agora. Comenta aí embaixo o que você acha dessa troca de dublador. Se você pensa que seria uma troca de personagem, se seria a troca da voz mesmo, se você vai sentir falta da dubladora oficial da Milena e da Kitana, no caso da voz em inglês, a gente vai gostar muito de discutir isso com vocês aqui nos comentários. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais, né? FUVOS! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma